Um jornalista do Azerbaijão, Rahim Namazov, foi ferido a tiros e sua esposa, Aida, morta, durante uma emboscada nesta sexta-feira no sul da França. O casal, exilado no país, estacionava seu veículo em um bairro residencial da cidade de Colomiers, perto de Toulouse, quando foi alvo de disparos. Namazov foi ferido nas costas e está em estado crítico, segundo uma fonte da polícia. Sua esposa morreu ao ser atingida na cabeça. No total, sete balas foram disparadas. A polícia judiciária de Toulouse assumiu a investigação. Namazov foi preso e ameaçado de morte antes de fugir do Azerbaijão e se exilar na França. Ele já havia chamado as eleições em seu país de fraudulentas e ilegais.